Música Fala aí pessoal, beleza? De hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Ponte Blink Pra vocês, que é um vídeo de Ponte Blink Dessa vez aqui, tamo numa Luke's Vile Pra aquela sériezinha marota de como ser o cara mais doente Como ser o cara mais FB da sala Tamo nessa Luke's Vile, tamo com essa Chris Pireite Aqui, Chris Pireite, vamos ver se ela é OP mesmo Também tamo aqui com essa granadinha Que vamos tacar no pé daquele cara ali, ó Se liga, se liga, clã É o Mass Kill agora, é o Mass Kill agora, hein É o Mass Kill, hein Granadinha aqui, cuidado, brother Cuidado, mano, cuidado que vírus Galera, deixa aquele seu like no vídeo já E fortalece pra caramba aquele seu like, mano E vamos tentar aqui segurar esse bagulho E vamos tentar virar esse jogo, hein Vamos tentar virar esse jogo Tá 2 a 0 pros TR, mano Mas a gente vai tentar virar esse game aqui, hein Vamos lá, segura aí, segura aí Lá vai os manos, faleceu, mano, mano Mataram o Maximus Ó, vamos ficar aqui na marotagem Tamo ganhando o round Vamos ficar na marotagem aqui, ó Vamos dar aquela avançadinha Ver se tem alguém por aqui Tem um Snipe aqui, já pegamos um Snipe aqui Então como assim demos só assistência, mano Ô, o jogo tá mentindo, mano Como assim a gente deu só assistência Opa Tá aqui na bifurca, hein Tá aqui na bifurca aí Boa, moleque A gente vai virar, hein O Magrelo O Magrelinho matou o cara, clã Magrelinho Puta que pariu Vamos lá Vamos que vamos, clã Vamos que vamos aqui de novo Vamos dar aquela avançada agora E vamos dar aquele PS de crise agora, hein Aquele PSzinho maroto vai ser agora, hein Ó, o Churupita rushou ali Faleceu Granadinha aqui no pé do cara Que vai rushar aqui Não rushou ninguém aqui Opa, tem um cara ali Já avistamos um Brody ali Granadinha em Smoke aqui Vamos ficar por aqui Calma aí Vamos ficar aqui, ó Opa, granadinha quase no meu pé aqui Deu, cara Já pegamos um aqui Mais um aqui Me ajuda, me ajuda Vai, 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 vai Ah, o cara não rushou ali, mano Vamos ter lá quem, clã Vamos ter lá quem Magrelo, moleque Magrelo é lenda, mano Vamos ter lá o Magrelinho, mano Meu cachorro morreu Magrelinho Vai, ô, ué, mano Como o Magrelo matou aquele cara O cara já tinha O cara tava atrás da parede já, mano Como assim, Berg? Sem dual Sem dual é o quê, maluco? Bagulho é doido mesmo Dual é o fluxo Olha como a gente vai dual aqui, ó Olha como a gente vai dual aqui, ó Pegando um aqui já Pegando mais um aqui, mais um aqui Eita, porra Mais um aqui já, ó Esse aqui eu pego Ah, como assim? Não matei esse cara, mano Deu assistência, hein Deu assistência, hein Ó, clã, levei vários Isso aí, mano Só ganhar o round agora, hein Só ganhar esse round, clã Só levar o round Só levar o round, mano Dá ban nele Ih, os caras vão em ban De TGM na sala TGM Ô, louco, meu Pra dar ban Tem TGM pra dar ban Vamos ganhar o round A gente falta só o Aline, hein Só o Aline Aline e farinha Aline e farinha Vamos lá Cadê o Magrelin? Ó, o Telo Magrelin Como ele vai de a casa do mod Olha Vai falecendo ali Ah, não Não entrega o round, não Ô, quem, cara? Quem ganhou o round, mano? Magrelo, cara Magrelo Mito, mano Magrelin É o mito do game, cara Vamos lá, clã Vamos ver se o cara Vamos clicar na sala Ou vamos ver o que General tem doença Entra de dual Que doença Eu tenho doença mesmo Como é que ele acertou, cara? De hoje a doença Que é um antigo nick, mano Eu vou falar é peck Ah, mano Eu vou falar é peck Vamos esperar pra entrar na sala de novo Cadê a sala? É essa daqui, né Vamos esperar pra ele dar gol A gente já entra Boladamente Vai, vai, vai Vai E vamos lá, clã Vamos aqui Vamos aqui com a KFC, mano O cara falou que não pode De dual Então vamos meter a KFC A KFC não é dual, né, cara? Então vamos ver o que dá aqui E qualquer coisa A gente puxa a dual de novo Vamos lá Vamos que vamos Vamos com o Magrelin de novo Magrelin da nosso time, cara Magrelin além Então a gente nunca perde Por quê? Porque temos o Magrelin no time, cara Magrelin Aquele cachorro especial Esqueci a música, cara Magrelin Outra aqui, paninho Ô, mãe Respeita, mãe Vamos lá Cadê? Cadê? Bola de internet do Acre Ajuda, Acre Vamos, Acre Ajuda, internet Boa Dois, um Let's go Movers Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já vamos dar aquela Ruxadinha aqui no largo Eu sei que tem um Snap mirando aqui, ó Então a gente já vai dar Só aquela passada aqui, ó Jogar aquela H.E. lá em cima Já vamos correr Eita, galera Pegou no pé do cara ali, hein, mano Tô louco, meu Já mataram o outro ali Viu se o Magrelin tá Magrelin tá vivo, hein O Magrelin tá vivo ainda Então o nosso round Não tá perdido ainda Nosso round não tá perdido ainda Vamos que vamos Ó Vamos por aqui Não tem ninguém cuidando aqui do ar Vamos ficar cuidando aqui, mano Na marotagem do maroto aqui, ó Eita, porra Um já faleceu Já faleceu um Vai, 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 vai Rush, rush, brother Rush, brother Foco Tá ali dentro o cara, hein O cara tá ali dentro, hein Opa, tem um aqui, hein Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Dois caras passando O cara acertou logo eu, velho Por quê, mano Cadê o Magrelin? Vamos pegar o Magrelin Magrelin morreu, mano Magrelin morreu Meu cachorro Morreu Tá boa Ganhamos o round, hein Ganhamos o round, hein, mano Ganhamos o round E Cadê o Magrelin? O Magrelin não tá no meu time, não Ah, tá Ó, o Magrelin tá contra mim Agora, mano O Magrelin foi de TE Ah, Magrelin Aí cê trolou, mano Cê trolou o game Aí é bom Aí cê vai perder, né, Magrelin? Cara, tão avançando bola da mente aqui Sate Como é o nome do cara, cara? Sate Sukibari Sate Sukibari What the fuck, mano Que porra é essa? Tronadinha ali no pé do Brody O cara é o invento, ó Tomou, Red Ha-ha Preciso do medkit Preciso do medkit Joey, preciso do medkit Avança, Brody Avança lá Tá aqui o cara, mano Cê é cego, hein, véi Pô, cê é cego, mano Quase que eu faleço Por conta de você, Brody Vamo lá, clã Vamo lá, clã Tá mudando de barra zero Vamo rushar agora, hein Vamo rushar agora aqui, ó Puxa da cá, maldita, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, cara Ainda jogam muito, mano Ainda vi Eu dou uma cara Fazendo um cara E ainda mais uma assistência, mano É assim, moleque Ei, T-Virus Bora, T-Virus Brody Corporation, ó Cara, já vamo rushando aqui, hein Já vamo rushando o largo, hein Vamo embora, moleque Ei, tomando título do lado Tô no pre-fight aí, bicho Opa, deu ruim Calmou Fatiou, passou Vamo voltar, vamo voltar que deu ruim Vamos aqui pôr de novo, hein Vamos aqui pôr de novo, hein Tô matando muito Cadê o Magrelin? Magrelin tá vivo ou morreu? Magrelin tá vivo, hein Então o perigo está O perigo está Não está Está vivo ainda O perigo está vivo ainda O Magrelin não morreu ainda Cuidado, brother Eita, mataram no largo lá No largo Está perigoso aqui no largo Calmou Fatiou, passou Mano, cadê o Magrelin, cara Esse Magrelin Peguei o Magrelin Matei o Magrelin, hein Estão mais seguros, hein Agora é quase 90% de chance Você tem de ganhar um round O Magrelin morreu O cara vamo ficar na base mesmo O round todo, é, mano Vou ter que avançar mesmo Vou ter que avançar mesmo, é Cadê o cara? Vai dar a base, cuzão Tomou tira, hein Só ele vivo, né Só ele... Não Tem mais outro Faleceu, haha Tomou head Vamo lá Mas eu e outro vivo, hein Vamos ganhar esse round Vamos garantir esse round, hein Vamos garantir esse round, hein Tá no A, hein Tá no A Tá B, mano Tá B, mano Vai lá, vai lá Vai na frente, vai na frente Tomar com a vida Tá com mais vida Vai na frente Vai, vai, vai Vou virar aqui, hein Já atirando, hein Ô, louco, meu Dei um andual, velho Acertei o cara Ô, louco Virei atirando Tem mais ninguém, não, bro Ele tá loucão Ele tá noia, mano Ah, entregou O round, o cara não tem mais ninguém, mano Ué Joshua, o cara mandou Eu já viria atirando Muito wow, mano Muito wow, mesmo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ô, o cara não tinha mais ninguém pra ele matar O cara ficou procurando um cara ainda, mano Ô, louco, meu Explodiu o crânio, hein Já foi um crânio ali Dessepado Já vou avançar por aqui, hein Já vou por aqui Eu sei que o perigo está ali O Magdalene está por ali Sei que tem um cara dando um pré-fire aqui Ô, louco Vai lá, brother Vai lá, brother Vai lá, brother Confio em você, brother Opa, mano Ganhar a gente no meu pé, mano Metei um FC ali, ó Metei um FC ali, ó Vai, brother Vai, o cara Ruxou de sniper, mano Esse é louco, mano Esse é loucão, velho Você está na merda aí, brother Vou atacar uma smoke em você, brother Opa, é smoke Eu ia tentar te ajudar, brother Mas você está muito na merda aí, mano Vou tentar lhe ajudar, brother Não sei se vai dar, mano Vou tentar, hein Ah, vem comigo, brother Eu morri pro Magrelinho, mano Olha o Magrelinho, velho Esse Magrelinho é lenda, mano Só ele vive, hein Só ele vai ganhar um round, o Magrelinho Acredito nele Lá vai ele O cara errando todos os tiros O último Magrelinho, mano O cara tentando pegar o Snipe O que é isso, mano Lagou o cara Tomou descendo Não sei o que é isso Vai lá, dois vivos Boa, moleque Ganhamos mais um clã O Magrelinho não foi dessa vez aí Que o Magrelinho ganhou Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo O cara vizinho maroto A gente esquece o seu like Pra fortalecer Ajuda bastante A gente esquece o seu like Eu estou voltando a jogar Bastante PB agora Estou pensando em criar um clã Pra gente jogar um CFzinho maroto aí Não sei se vou criar ainda E também não sei qual o nome Então, se possível Manda sugestão de nome aí Pra clã Pra mim colocar o nome do nosso clã Que eu vou criar pra gente jogar um CF Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui!